O remake de Meninas Malvadas aconteceu, e eu tenho que dizer que eu estou completamente apaixonado, extasiado, maravilhado, com o que a Tina Fey, produtora do filme, tanto o clássico quanto esse remake, fez aqui dessa vez. Ela foi genial. Eu amei! E tipo, quando eu digo genial, gente, é no sentido dela ter respeitado demais o clássico. Ela conseguiu fazer um novo filme pra uma nova geração que conhece o mundo, diferente do que nós que fomos adolescentes nos anos 2000 conhecemos. Não existia redes sociais. A pessoa mais popular da escola, ela era popular no boca a boca. Ela era popular porque a escola decidia que ela era popular, sem o auxílio de tecnologia ou coisas do tipo. Mas hoje, a gente sabe que as coisas mudaram, né? Sim! Eu fiquei com medinho de chegar lá e achar tudo meio bobo, meio pasteurizado demais, sabe? Pegando leve nas questões. Mas não, gente. Claro que teve suavização em coisinhas, e por ser um musical, tiveram adaptações de cenas icônicas, como a chegada da Regina George, que não é apresentada como no clássico dos anos 2000, que ela vem em cima dos boys e tal. Aqui é bem diferente. Como uma deusa... No entanto, eu, nesse exato momento, não sei dizer que de qual... Desculpe falar. ...de qual entrada eu gosto mais. E é isso que me encanta nesse Meninas Malvadas. Pra mim, ele já se tornou icônico dentro da minha cabeça. Então, assim, com alguns spoilers, vocês estão ligados, né? Bom, o filme já foi primeiro final de semana de estreia, então já tá liberado pra eu falar o que eu quiser do filme, né? Sim! Bora falar hoje de Meninas Malvadas. Vamos, porque o filme tá muito barro. E começando do começo, vamos do desenvolvimento da história. Bom, por se tratar de um musical, dessa vez, as coisas são colocadas de uma maneira diferente pra gente, porque vai ter música no meio... Mentira! E a gente vai saber o que a pessoa tá pensando, o que ela tá sentindo, o que tá acontecendo, através de canções. O filme, ele já começa muito diferente, porque enquanto no clássico a gente não tem a visão da Cage, assim, não temos desenvolvimento da Cage lá, na África, aqui, não que a gente tenha, mas a gente tem um momentinho ali completo pra não aparecer mais a África, o restante do filme, porque no original... É, no original, né? Porque você quer um remake? No original, nós temos vários momentinhos em que a Cage se lembra de quando ela tava na África, né? Aqui vai ser só o comecinho que a gente vai ter exemplificado e depois muda, mas o que que eu gostei? É que eles fizeram o filme com a pegada de um musical de fato. Então, tudo se inicia numa garagem com a Janice e o Damon falando pra gente que eles vão contar uma história, é algo que aconteceu com eles na escola. E é muito engraçado, porque a Janice fala que essa história tem morte, e aí o Damon fala não tem morte nenhuma, gente. Para de ser doida. E aí, durante o filme, ele fica falando que insistência, ninguém morreu, tá doida? É engraçado isso. E dessa garagem que eles estão, como eles vão falar sobre a Cage Harrow, que é a principal, né? No clássico, ela é, além de ser Lohan, aqui, ela é a Angry Rice, eu não sei se tá certo a pronúncia, tá? Quando a porta dessa garagem abre, mostra pra gente a África. E a Cage lá na África, pensando que ela gostaria de ir pra Cidade Grande e tal. Quando a mãe dela decide ir pra Cidade Grande, ela vai numa tenda. Quando ela sai da tenda, ela já tá na escola. Então, esses elementos de musical, que isso é muito de musical, gente. Esse tanto de trocar de cenário abrindo uma porta, ou vira e já é outro cenário e tal, isso é muito musical. Que é o cenário que sobe, e puxa, e desce, e acontece essas coisas. Normalmente, filmes adaptados, de musicais da Broadway, não tem muito essa pegada. A gente pega, por exemplo, Hairspray, Em Busca da Fama, não sei se vocês conhecem. Mas quando a gente se lembra de como acontece na Broadway, por exemplo, a abertura, começa com ela deitada, e aí quando ela vem pra frente, a cama some, e aí tipo, o quarto abre, e ela já tá na rua. No filme, não. Ela acorda direitinho, ela levanta da cama, não tem essa pegada. Entende? Então, esse é o diferencial de muitos momentos aqui no Meninas Malvadas. Vai ter muita coisa que vai ser cantada, que vai ser mostrada, e que vai acontecer essa coisa meio delusional. Eu gosto. Ai, que tudo! Como eu falei pra vocês, a chegada da Regina George mudou, porque ela chega como no musical. E no musical, ela é apresentada no próprio refeitório, onde o pessoal, os adolescentes comem, e me deu uma empolgação muito grande esse momento, gente. Muito grande, assim. Eu fiquei em choque, porque eu tava com medo desse momento da Regina George, porque como é um momento muito icônico, eu sabia que eles não iam deixar por menos, né? Eu sabia que a cinematografia ia ficar boa, mas sabe quando dá aquele medo de ficar meh? De ficar bom, mas não ficar impactante, de não ficar marcante. E ficou, gente. Muito. Ela bate a bandeja, aí ninguém tem coragem de olhar pra ela. É uma entrada meio Miranda Priestly, porque avisam que ela tá entrando, então vira aquela correria. Eu amei completamente. Quando a menina canta My name is Regina George, que tá no trailer, né? O Rolls, eles exploraram esse momentinho muito. My name is Regina George. Até porque eu já falei na minha crítica que eu postei o vidinho, né? Na verdade, pequenininho lá no Reels. Inclusive, se não me segue no Instagram, me segue lá. E eu falei exatamente isso. Eu falei que o filme, eles estão usando muito esse momento, My name is Regina George, porque o filme, enquanto o clássico, ele era da Cade Harrow, né? Ele era da Lindsay Lohan. Esse novo filme, ele é totalmente da Renée Hap, que é quem faz a Regina George. Esse filme é da Regina George. E esse momento, pra mim, foi fantástico. É claro que eu amo o do clássico que ela vem segurada pelos boys. Aquela música tensa, né? De... É bem uma pegada anos 2000. Aquela é a Regina George, é o mal em figura de gente. Ela parece uma garotinha egoísta, traiçoeira e descarada, mas... Aqui não. Aqui ela própria se apresenta, né? Porque a gente fica se perguntando, né? Mas quem é a Regina George? Quem é? Claro que a gente sabe quem é, mas a gente já tá assistindo e sentindo essa sensação de que a Cade quer saber quem é a Regina George, por que que tá tudo acontecendo desse jeito aqui, por que que falaram o nome dela e tá todo mundo doido. E aí, ela se apresenta. Eu achei fantástico demais. Fora isso, o filme é bem parecido com o original. Eles mantiveram vários signos do original, por exemplo, a Cade Herram falando é 3 de outubro, e se eles tiveram que manter, porque 3 de outubro se tornou o dia mundial de Meninas Malvadas. Tem muita quebra da quarta parede, se eu vou comentar mais pra frente. O Jingle Bell Rock é diferente aqui, tá, gente? Então, enquanto no clássico é realmente Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock e termina com a Cade salvando o dia e a Regina George gostando mais ainda dela, aqui nós não temos isso. A música nem é Jingle Bell Rock, é uma outra música, e o que acontece no Jingle Bell Rock, na verdade, faz parte da queda da Regina para a escola, né? Então, no clássico, a Regina ainda é a Regina George no Jingle Bell Rock. Aqui, ela já não é mais a Regina George, que ela já tá em queda. Hoje tem open bar pra ver minha desgraça. Bom, vamos falar um pouquinho dos personagens e depois eu falo das principais diferenças das que eu gostei e das que eu não gostei, ok? Cade Heron tá muito legal, assim, eu acho que a menina ela é boa, eu não sei dizer se ela se esforça pra ser uma boa Cade Heron, sabe? Eu acho que talvez ela tenha focado em ser diferente da Lindsay Lohan e acabou em vários momentos ficando um pouco sem sal. Ela não me incomoda, mas ela também não me chama atenção, ela não me causa um grande babado, a não ser quando ela se torna realmente uma menina malvada, né? Mas isso é durante tão pouco tempo, né? Ela fica sendo uma menina malvada durante tão pouco tempo e existe tão pouco desenvolvimento desse lance em si que a gente acaba o filme e, ah, ela existe no filme, sabe? Ela fez o papel dela e ela existe, mas ela não é marcante, ela não fez, ela não conseguiu fazer o que a Lindsay Lohan fez. Em contraponto, nós temos a Regina George da Renee Rapp que é maravilhosa. É ela sim, meu amor. Eu não vou dizer que ela é pau a pau com a Rachel McAdams porque a Rachel, ela é uma Regina George diferente. Eu comentei com um amigo meu no Instagram que, enquanto a Rachel McAdams ela é falsa, ela é aquela Regina George que dá asco dela, que você tem ódio, que você tem... Ai, que menina... Meretriz! Pelo amor de Deus, claro que a gente ama, né? Mas a gente fica... Pelo amor de Deus, que menina tóxica. Essa Regina George da Renee Rapp eu acho que ela é mais nervosa, sabe? Ela é mais explosiva, ela dá mais medo no sentido de... Parece que a Sandra vai bater na gente, parece que ela é a machona da escola. Sem militância aqui também. Enquanto a Rachel McAdams ela é completamente manipuladora, ela tem a escola na mão dela, essa Regina George da Renee Rapp ela é uma plastic, né? Ela é uma abelha rainha, mas eu não sei dizer se é pelos motivos que a Rachel McAdams conseguiu fazer a Regina George dela ser a abelha rainha, entende? Porque a Rachel McAdams ela brinca com isso, ela brinca com ser falsa, com ser legal, ela brinca com o imaginário das pessoas. Será que ela tá gostando? Será que ela me notou? Será que ela não me notou? Será que ela nunca vai me notar? Enquanto a Renee Rapp eu sinto que ela... De quem ela gosta, ela já gosta. De quem ela não gosta, ela não gosta. As coisas estão estabelecidas com ela. Ela é má e ponto final, entende? Ainda assim, ela é uma má deliciosa. Ela é uma maravilhosa má. Mas eu não ponho em comparação, tá? Eu não consigo dizer ah, ela é melhor do que a Rachel McAdams ou a Rachel McAdams é melhor do que ela. Eu acho que acabaram tendo propostas diferentes e isso eu também vou comentar um pouquinho mais pra frente nas mudanças que nós tivemos da Regina George, vocês vão entender melhor. A Karen da Avantika tá fantástica, tá muito boa. Em alguns momentos, ela, pra mim, ela se passa um pouco. Sabe? Ela é burra demais, assim, muito, 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 muito burra, além do possível. E aí, isso me pega um pouco porque a Karen da Amanda Seifert, ela é burra, mas ela é burra num... Dá pra gente sentir que ela tá ali num burra tranquilo. A Avantika, ela tá muito. Só que ela é tão carismática, essa atriz, ela é tão boa que a gente não consegue não gostar dela. A gente não consegue não rir dela, sabe? Então, achei ela maravilhosa. Achei que as duas estão muito legais. Apesar da Avantika tá se exarcebando um pouco, mas estão muito legais. A Gretchen Winners tá da mesma maneira. Ela tá falsa, ela tá fofoqueira, igual é a Gretchen do filme. Inclusive, essa Gretchen daqui, ela demonstra mais, né, ser fofoqueira do que a Gretchen do filme original. A Gretchen do filme original, a gente percebe que ela sabe de tudo porque ela se faz confiável, mas a gente não explora muito esse lance dela. Já esse desse filme, por incrível que pareça, é explorado. Então, a gente sente o quanto ela é fofoqueira, o quanto ela fica pode confiar em mim, pode falar que eu não vou falar pra ninguém. Mentira, né? Agora, uma polêmica. Aaron Samuels. Olha, eu não vou negar que na sessão que eu estava, né, na pré-estreia, a galera reagiu meio negativamente com esse Aaron, tá? Não acharam que ele é o Aaron Samuels que a gente tem na nossa psique, né? No nosso inconsciente. Aquele garoto da escola que, meu Deus, é o namorado da Regina George, é o menino, né, é o rei da primavera também. Porque, no final das contas, ele conquista a gente, ele tem um certo, uma coisa gostosa. Pra gente não falar bonito e feio, porque eu acho isso um pouco chato, né, eu acho isso um pouco feio, vamos colocar assim, quantos por cento Aaron Samuels você acha que o menino é? Eu acho que ele é 60% Aaron Samuels. 60. Janice e Damian estão maravilhosos. O Damian tá fantástico. A Janice, eu ainda gosto. Adorei o trabalho da Auri Cravalho, ela tá maravilhosa. Tem referência ao iCarly aqui, porque dizem que ela parece muito, a menina do iCarly, né? Eu, inclusive, já fiz uma crítica aqui da Pequena Sireia e eu achei que era iCarly. Com Vanessa Hudgens, enfim, Hollywood, né? Reciclando rostos. Ela tá muito boa, apesar de eu achar que a do clássico acho ela mais divertida. Mas o Damian, esse Damian, ele ganhou do clássico disparado, gente. Vocês vão amar. Se vocês já assistiram, eu acho que vocês amaram. Se vocês não assistiram, vocês vão amar esse Damian. Ele tá muito engraçado, ele tá muito bom. Quando ele aparece, a gente fica esperando que as piadas que ele vai fazer. Tá fantástico, tá muito bom. Tina Fey, Sr. Durval, aqui nós temos uma mudança. Spoilers aqui. Enquanto no clássico ela é uma mulher divorciada, aqui ela é casada com o Sr. Durval. Olha isso. Ela é a professora da escola e casada com o diretor da escola porque tanto ela quanto o Sr. Durval estão reprisando os papéis. Só que aqui é diferente. Então tem um momento que eles têm uma ADRzinha ali que ela fala assim, você vai passear com o cachorro esse final de semana e tal. E é muito fofo, é muito bonitinho. Todo mundo no cinema fez, ah, eles são casados, um casal. Eu amei essa mudança. E a mãe da Regina George, né? Vamos falar da mãe da Regina George? Olha, essa dessa vez, ela é muito nova. É a garota das branquelas, né? Aquela mulher que fez as branquelas. Aquela tris que fez as branquelas. Ela é boa, ela é boa, mas eu acho que a do clássico conseguiu ser mais icônica, sabia? Porque a do clássico tem cara de mãe. Cara. Ela tem cara daquela mulher que tá correndo contra o tempo, que tá tentando ser jovem. Essa aqui, ela é muito jovem. Essa atriz, por mais que ela tenha idade pra ser a mãe da Regina George, ela não passa vibes de mãe muito louca. Enquanto a do clássico, passa de mãe inconveniente. de mãe que tá lutando contra a velhice, sabe? Essa aqui, não. Essa aqui, ela ainda brinca, né? Ela fala bem assim, ai, vivam esses anos porque são os melhores da sua vida, depois daí é só ladeira abaixo. Só que ela não tá tão ruim, assim, pra falar que tá ladeira abaixo, sabe? Tipo, ela tá maravilhosa. Triste, contradição. Então, eu gosto da atriz porque ela é muito boa, mas a mãe do clássico pra mim... Eu acho que esse filme pede um choque de clássicos. Não pede, não? Eu acho que pede um choque de clássicos. Vou pensar se eu vou trazer, hein? Bom, e vamos às comparações. Galera, no clássico, fica muito bem estabelecido o plano da Cade, do Damon e da Genesis, de derrubar a Regina George. Como que eles vão derrubar ela, né? Então, eles falam tudo o que torna a Regina George a maravilhosa da escola. O corpo, os amigos, o namorado, e por aí vai. E eles vão derrubando essas coisas uma por uma e a gente vai acompanhando. Essa parte da trama é muito bem amarrada, é muito bem estabelecida no clássico. Aqui, eu não acho que ficou tão certo. Primeiro porque eles não determinam o que é que faz a Regina George ser o que ela é. Então, eles simplesmente começam a tentar fazer algo a respeito e é isso, né? Fica jogado. E aí, no final das contas, quando a gente vê a Regina George caindo, pra mim, aconteceu tudo muito rápido, sabe? Pra mim, ela tava aqui e, de repente, quando ela leva o tombo durante o Jingle Bell Rock, ela tá lá embaixo. Ela tá menosprezada, ela tá... Ninguém gosta dela, ninguém liga pra ela. Ela tá usando moletom no dia que não é pra usar moletom. Assim como o Cade Heron, vamos comparar também a virada de Cade Heron. Enquanto no filme a gente consegue sentir a Lindsay Lohan se transformando na menina malvada, sabe? É um cabelo que tá mais bonito, é uma maquiagem que ela tá começando a passar, é umas roupas mais alinhadas, até que quando a gente vê ela é uma abelha rainha, aqui a gente não sente. Aqui a Cade Heron, ela é coitada, 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 coitada. De repente, cortou e ela é maravilhosa. Ela tá com o cabelo com Babyliss escovada, ela tá com uma roupa diferente, ela tá poderosa, ela tá maravilhosa. E disso eu senti falta aqui na trama, tá? Apesar do filme tá muito legal, tá bem dinâmico, os números musicais estão incríveis, eu senti bastante falta disso aqui na trama. Tem um momento que o Damien e a Janice, eles cantam sobre a vingança, né? Contra a Regina George. Bom, eu não sou muito bom em tentar assistir e ler a legenda. Eu tenho um pouquinho de TDA, então foge um pouco pra mim. Tenho muito essa destreza. Então pode ser que naquele momento eles tenham deixado mais claro o que é que eles fariam com a Regina. Eu não reparei, tá? Eu não percebi. Eu acho que poderia ter deixado mais explícito, visualmente. Estamos fazendo isso, isso e isso, sabe? Isso não rolou. A maldade da Regina George. Essa é outra comparação que eu tenho que fazer também, porque, como eu falei pra vocês, enquanto no clássico nós temos aquele momento de virada, que é muito bom, que é quando a Regina, ela elogia a saia da menina e depois fala mal, e aí a Kate se toca que ela elogiou a pulseira e aí depois fala mal. E aí a gente percebe que a Regina, ela faz isso. Ela cria um rapor com as pessoas da escola. Como ela sabe que ela é muito poderosa, então ela fica reforçando isso, elogiando uma vez ou outra uma pessoa ou outra ali dentro da escola. E isso é muito legal, porque quando começa a queda dela, as máscaras vão caindo, sabe? Então aquela galera que fica falando a Regina George é maravilhosa, a Regina George uma vez ela fez isso, aquilo, aquilo, outro, aqui nesse filme não tem muito isso, não tem muito foco nisso, sabe? No remake, a Regina é dito que ela é má, é dito que ela é popular, é dito que ela é a Regina George, mas a gente não vê ela sendo, a gente não vê ela sendo a patricinha que a gente quer ser também, apesar dela ser maravilhosa. É isso que tá muito doido na minha cabeça, eu preciso assistir de novo pra entender isso. Eu amei ela, mas eu preciso entender que tipo de Regina George ela foi, porque eu não consegui compreender. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. A da Rachel McAdams fica muito claro, a da Renee Happy eu não sei dizer, e isso não tem a ver com a atriz, tem a ver com o roteiro, entende? O roteiro fez uma Regina George que a gente não vê muito a virada dela, eu não sinto que ela é má, que ela é manipuladora, que ela é vil, que ela é cobra, entende? Eu sinto que ela é brava, que ela é brava e que o povo não mexe com ela. Meu, você não me viu nervosa. E aí tá a diferença, sabe? Então quando acontece a virada da maldade, do lance todo, a gente sente mais no clássico e menos aqui no remake. E outro momento que eu senti falta também que não teve aqui foi a descoberta da Regina George a respeito da Cade e do Aaron, que quem contou foi a Gretchen, porque no clássico é muito bom a Regina ficar manipulando a Cade pra falar certas coisas no telefone, pra Gretchen conseguir ouvir, aí ela fala eu acho que ela deve estar tentando chamar atenção, ela fala você acha que eu estou tentando chamar atenção? É muito legal isso, né? Porque tudo isso constrói a imagem da Regina George, a que nós não temos. A que simplesmente durante a festa, a fantasia, a gente sabe que a Regina já sabe da Cade e do Aaron, que a Cade tá apaixonada pelo Aaron e aí ela seduz o Aaron, beija ele e dali ela volta a ficar junto com ele. E eu acho que são esses momentinhos que constroem a ideia da Regina George na nossa cabeça, como eu já disse, e não ter este momento que é um momento que dá um frio na nossa barriga porque a gente sabe o quão perigoso é a Regina George saber que a Cade tá apaixonada pelo Aaron, não ter. Então o fato de não ter pegou pra mim. É verdade. E aí foi aí que eu senti que as coisas estavam um pouco mais jogadas. Só que é aquilo, como a gente tem a memória de como é que tudo isso acontece, pra gente não faz diferença. Só que eu fico imaginando as pessoas que estão assistindo Meninas Malvadas pela primeira vez e que não tem o clássico na mente. Entende? Pra mim, eu vi o filme tranquilamente, mas eu tenho o clássico. E quem não tem? Como que fica essa questão? Como é que fica aí? A Regina não deveria ter manipulado uma situação mais vejatória, uma situação mais vergonhosa pra Cade Harrell na hora de falar pra ela que ela tá sabendo que ela tá apaixonada pelo ex dela? Ainda assim, temos momentos icônicos nesse filme, muito bons, que eu dei muita risada. A Tina Fey quebra a parede, a quarta parede, em alguns momentos. Quebra a parede, quebra a quarta parede em alguns momentos. Então tem um momento em que chega a hora do monólogo dela e ela finge que ela vai cantar e aí ela canta desafinada, aí ela para de cantar, fala, não, 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 eu não posso. Mostrando, né, que o personagem dela sabe que dessa vez é um musical. Isso é muito, muito, é um momento muito icônico, muito legal. Durante o show de talentos, enquanto elas estão dançando o Jingle Bell Rock, que não é o Jingle Bell Rock, o Damian grita Thank you, Next! E isso também é muito legal porque é uma alusão ao clipe da Ariana Grande, Thank you, Next, aonde ela recriou Meninas Malvadas e o momento principal do clipe é o Jingle Bell Rock. Então, quando ele fala Thank you, Next, ficou tipo, ai, meu Deus do céu, é isso, referências da cultura pop. Ah, e agora, vou comentar com vocês rapidamente um spoiler terrível, enorme, gigante, mas eu vou deixar aqui na minutagem o momento em que vocês podem pausar esse vídeo e ir para essa minutagem para vocês não saberem desse spoiler, tá bom? Se vocês não querem saber, se vocês não assistiram, porque é um spoiler enorme, gigante, que vai estragar a experiência de você que não assistiu. Se você não liga, fica aí. Se você liga, clica nesse momento aqui, ó, vou dar um tempinho só para você procurar e clicar, tá bom? Vamos lá. Chega! Lindsay Lohan aparece no filme e, gente, foi uma grata surpresa. É claro que quando eu vi que ela estava na pré-estreia, na hora eu pensei assim, ué, mas isso não é coisa de mulher? Ela foi só prestigiar o novo filme? Tipo, eu pensei, ela foi marcar território, sabe? Ela foi lá mostrar que ela é a Cade Harrell, porque normalmente quando a gente tem remake, né, o pessoal que fez o clássico não aparece para pré-estreia, não aparece. Mas quando ela apareceu eu fiquei meio desconfiado, sabe? E minha desconfiança estava certa, porque ela aparece no filme. No final do filme, quando os matletas vão fazer lá o negócio que a Cade tem que participar para poder ganhar uns pontos a mais, ela é a oradora dos matletas, do momento, ela é quem dá as perguntas, ela é quem diz a resposta e tal, é um momento muito bom, não achei que ela entregou na atuação, ela está fazendo além de ser Lohan, falei até com os amigos desse momento e eles falaram a mesma coisa, eles falaram assim, ah, mas é que ela é tipo, a gente percebe né, que ela é meio a Susana Vieira, ela faz a Lindsay Lohan, sempre, nos filmes, ela não monta outro personagem na cabeça dela, então ela está belíssima, ruiva, ali, no novo Meninas Malvadas. Eu achei incrível, fiquei pensando a partir daquele momento que a qualquer momento poderia aparecer a Rachel McAdams, sim, mas ela não está, tá gente? Mas assim, é um momento icônico, esse que aparece a Lindsay Lohan, é tipo, ai meu Deus, é o legado, é fantástico. Bom, e aí você que não sabe, que spoiler que eu acabei de dar aqui, que eu tive que comentar, depois volta e vem ver, eu reagindo tá, porque quando você ver o filme você vai falar, era exatamente isso aqui que o Arthur falou, que poderia estragar minha experiência, vocês vão saber, na hora que acontecer. Mas de um modo geral, o filme está maravilhoso, ele por incrível que pareça, para mim né, ele é diferente do Meninas Malvadas que eu conheço, e é uma versão muito boa, o que é maravilhoso, sabe? É um remake completamente baseado no original, só que como ele vem da versão da montagem da Broadway, então ele se permite ser muito igual ao original. Só que ao mesmo tempo que ele é muito igual ao original, eu falei pra vocês, tem as grandes diferenças da Regina George, da Cade Harron, de alguns outros personagens, que acabam tornando a trama fresh, nova. Então a gente consegue assistir, eu conseguiria, tranquilamente, consigo assistir o clássico, e assistir esse em seguida, e simplesmente não sentir que, ai meu Deus, parece que eu estou assistindo o mesmo filme, não, realmente ficou um remake muito, 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 muito interessante. Claro que passando alguns dias, eu volto a gostar mais do clássico, porque sei lá, sabe? Às vezes eu dou essa comparação, mas é tipo quando a gente pede uma pizza metade calabresa, metade mussarela. Saiba que se você estiver com fome, o primeiro pedaço que você comer, ele vai ser delicioso, incrível, não vai ser igual ao do outro sabor, tá? Então se você comer uma pizza de calabresa primeiro, com muita fome, quando você comer a de mussarela, a de mussarela não vai estar tão boa, vai estar maravilhosa ainda, mas não vai estar tão boa. Se você comer a de mussarela, depois você comer a de calabresa, você vai achar que a de calabresa não tá tão boa. Tá boa, mas não tá tão boa. Pra mim é a mesma coisa. Como eu assisti primeiro, e ele já existe dentro de mim há anos, né? O Meninas Malvadas do Clássico, então eu amo Meninas Malvadas do Clássico. Prefiro ele. Mas eu prefiro ele um pouquinho só, em cima do remake. O remake tá bom demais, tá incrível. E agora eu quero que vocês comentem aí embaixo pra mim. E aí, o que vocês acharam? Vocês também gostaram do remake, tanto quanto eu? Comenta, não deixe de comentar, eu quero saber a opinião de vocês. E se vocês vão assistir, se vocês já assistiram, engaje o vídeo, que é isso, gente. Quando sair em mídias digitais, eu trago um vídeo melhor, comparando, trazendo segredos, curiosidades e coisas do tipo. Show de bola? Então um beijo, e até o próximo vídeo.